O Natal é uma festa onde as pessoas celebram, acima de tudo, a fraternidade, a existência. E essa fraternidade é o que eu desejo que ela continue exatamente nas relações, até para melhorar muito a condição de vida do povo. Então, é o que eu desejo, é um Natal feliz, é um Natal bom. É tudo aquilo que aponta para uma vida, no mínimo, digna e saudável para todos e para todas.